O deputado federal Bonifácio de Andrada, do PSDB de Minas, vai ser o relator da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que a votação em plenário vai ser até o próximo dia 23 de outubro. O anúncio do tucano Bonifácio de Andrada para a relatoria foi feito pelo presidente da CCJ, deputado Rodrigo Pacheco. Caberá a Andrada formular um parecer pela aprovação ou rejeição da denúncia. O relatório dele será submetido primeiro à análise da CCJ e depois à votação no plenário da Câmara. Andrada vem de uma família tradicional de Minas e é ligado ao senador Aécio Neves, do PSDB. Ele está no décimo mandato e com 87 anos é o deputado mais velho da Câmara. Ele votou pelo arquivamento da primeira denúncia contra Temer. Agora, o presidente é acusado pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, de ser o líder de uma organização criminosa. Também foram denunciados os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha e Moreira Franco, fiéis escudeiros de Temer, todos do PMDB. O presidente da República e os executivos Ricardo Saldi e Joesley Batista também são acusados de obstrução à justiça ao tentar comprar o silêncio do doleiro Lúcio Funaro e do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. E para o Palácio do Planalto, a pesquisa divulgada hoje, que revelou que Temer tem apenas 3% de aprovação, vai elevar o custo para barrar a segunda denúncia na Câmara. Na avaliação dos aliados, o resultado do Ibope fará com que os deputados cobrem mais cargos e emendas para votar a favor de Temer. A ordem do governo é que a votação ocorra o mais rápido possível. Desde que foi apresentada no dia 14 deste mês, Temer tem se dedicado a receber deputados para tentar barrar a nova denúncia. Hoje, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia Duden, disse que a votação em plenário acontecerá até o dia 23 do mês que vem. Acho que até o dia 22, 23, ela vai estar votada com certeza. Essa é a última etapa de tramitação da denúncia na Câmara. Se pelo menos 342 deputados aprovarem a matéria, a acusação segue para o Supremo Tribunal Federal.